Abusada Abusada Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Bum Mas só que a profissão das mina é Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cais jogada de bunda, todas recalcadas Olha Maria jogando a bunda Olha Carlinha jogando a bunda Olha Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no TG Abusadamente ela vem batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Bum, 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 bum Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai Obrigado.